Projeto de liberação da dotação do orçamento temporário NEE apresenta a Rússia e Ministra de Finanças Sara Lobo Brites e a Conselho-Ministro Quarta Semana NEE. Ministro-Presidência, Conselho-Ministro Fidelis Leite Magalhães informa teto final da dotação do orçamento temporário DOT fula em outubro, o montante, tocom, atosida, resse, NEE incluímos selo, empréstimo, CIRA. Conselho-Ministro nos aprova a dotação do orçamento temporário e a fula em outubro, o montante, 117,1 milhões. 117 milhões NEE incluímos pagamento e empréstimo. Antes NEE, Governo aprova a dotação do orçamento temporário fula em setembro e a Conselho-Ministro e a Loura Rua fula em setembro Tina Indanê, tocom, atosida, sanolo, resse. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, Giamen. E aí E aí